E quem sonhava hoje realizar Pega a brisa, moleque, tipo e bizar Maloqueiro nato e se deixar Gastar 10 mil fácil e ficar barato pra zonzela Ei, pode crer, os 4M não almeja, mas tá no poder Eu trombei o PH na quebra, moleque passa a régua Ligou o tigre, o regime dos moleque é KDL E pode vir assim, deem, deem, facim Achar os becos, mas tá mentindo que não Só quem tá na missão, tava a 180 por hora E nós contando com os domínio Sorrindo, sorrindo O nosso bonde em 2020 tá mais lindo Só de esportivo, ela chama de amor É caô, se deitou na minha cama Por dinheiro piranha Hoje a noite é nossa Dirigei minha nave Fui atrás da minha realidade Meu nosso sonho é do porro Ai, sonhar pra mim já fico tarde E que só na North City Esse é o nosso pique Passa a régua nas beats Insiste que a nossa noite sempre vai E mais sagaz que os outros demais Em paz O nosso ponte vai partir bolado Simplesmente cumprindo o meu legado É pau no cu do recalcado Bola outro baseado Bola outro baseado É pau no cu do recalcado Bola outro baseado Bola outro baseado Humildade sempre certo Gerele na moral Passa a levar no papel Mas é merecedor, valeu Bola outro baseado